E insistindo em atirar logo essa arma Mas meu melhor amigo diz que agora não é permitido E assim acredito que é só você pra conceder esse destino Vou explicar, talvez tu possa entender Em um momento sozinho tenho sido Muito perseguido por algum sentimento corrompido Me diz porque ainda devo trazer isso comigo Meu coração tornou-se um abismo Peço que me desculpe se um dia já quebrei o seu Juro que isso nunca foi o meu ofício E aqui sempre será o seu abrigo É que às vezes não enxergamos o lado bom da vida Porra de um perfeito pessimista Não sejamos tanto egoísta É que às vezes não enxergamos o lado bom da vida Porra de um perfeito pessimista Não sejamos tanto egoísta É que às vezes não enxergamos o lado bom da vida Porra de um perfeito pessimista Não sejamos tanto egoísta Aquela mina me acompanha a qualquer lugar que eu ande Perco o equilíbrio Se ela se esconde, talvez se não seja Mas meu bumerangue sendo meu troféu querido Você fica na minha estante Aquela mina me acompanha a qualquer lugar que eu ande Perco o equilíbrio Se ela se esconde, talvez se não seja Se ela se esconde, talvez se não seja